Salve, salve galera, Legião Urbana ainda cedo, bora lá, 1, 2, 3 e... A menina me ensinou, Quase tudo que eu sei, Era causa de escravidão, Mas ela me tratava como um rei, Ela fazia muitos planos, Só queria esperar ali, Sempre ao lado dela, Eu não tinha onde ir, Mais egoísta que eu sou, Esqueci de ajudar, A ela como ela me ajudou, E não quis me separar, Ela também estava perdida, E por isso se agarrava a mim também, Eu pegava ela, Eu não tinha mais ninguém, E eu se desceu, Cedo, 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 cedo... A luz e desce no mundo É que ela terminou E eu comecei E o que ela descobriu Eu aprendi também, eu sei Ela falou que você tem medo Aí eu disse que tem medo é você Falou-nos o que não devia Nunca ser dito por ninguém Ela mentisse e eu não sei Mas o que eu sinto por você Vamos dar tempo Um dia a gente se vê E eu disse que é cedo, 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 cedo E eu disse que é cedo, 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 cedo Aí eu disse que é cedo, 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 cedo Aí eu disse que é cedo Yeah! Come on. 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 Come on.